Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais uma tag aqui no canal Eu sou o Malone, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal caso você não for inscrito, beleza? Ela tamo junto, não me esqueça, vocês são foda E roda o meio tempo Galera, hoje eu estou com mais uma tag Só que hoje é uma tag Quente Até hoje eu nunca fiz uma tag quente Então bora lá fazer uma tag quente Intimidades Para meus inscritos, intimidades Primeira pergunta Dessas daí Ficou com alguém comprometido? Até agora não, né? Por enquanto eu nunca fiquei Ou eu não fiquei sabendo Já ficou com alguém sem saber o nome? É... não Nunca fiquei com alguém sem saber o nome, sabe? Ou já, peraí Não, não fiquei não Não fiquei não Pensei que já tinha ficando, mas não... Mas eu sempre fiquei com alguém que eu sabia o nome sim Nunca aconteceria de eu ficar sem saber Você chega lá e fala, ah mãe, qual que é o seu nome mesmo? Essa pergunta vai ser bomba Já fui taído? Sim, eu já fui taído No primeiro... no meu primeiro namoro, gente Eu namorei por dez meses E a filha da mãe Dessa... Dessa mina aí Obviamente eu não vou falar o nome dela Que se caso um dia ela... Ela vê esse vídeo, né? Nem sei se ela vai ver Mas quem sabe, né? Se um dia ela vê Que ela sabe que ela me taíu Porque ela me tocou pra se ficar de São Paulo, né? Enfim Aí ela me taíu Só que eu demorei Pra perceber isso daí E fui taído Mas faz muito tempo Faz o quê? Uns sete anos atrás, mais ou menos Já taíu? Não Já fui taído, mas nunca taíu Eu nem preciso disso Maluca é brabo Porque quem taí no ano Ficar com duas pessoas ao mesmo tempo Quem der Quem der Se eu ficasse com duas pessoas ao mesmo tempo Aham Sei É... Quem sabe um dia, né? Nunca sabe Já ficou com mais de três pessoas Sem saber o nome? Não Eu mal fiquei com duas Eu vou ficar com três, cara Como assim? É verdade Ficaria de novo com alguma ex? Não Não ficaria Porque Ex é como o carro velho, né? O carro velho não O carro usado Você já usou e... Né? Não sei se sabe como é que é Quis ficar com a mãe ou... Com a mãe de alguém? Ah... Olha Quem nunca, né? Quis ficar com a mãe de um amigo Né? Às vezes eu pego aquela mãe, ó Dá lá Mas... Não, mas eu não tenho butatara por mãe, não Não tenho butatara O meu negócio é namorada, o meu garoto tá jovem Mandou nudes? Quem nunca mandou nudes? Quem nunca mandou nudes? Vixe, cara Vixe, cara É ainda mais hoje em dia com essa tecnologia que tá hoje? Duvido que você aí do outro lado nunca mandou nudes Eu já fiz sexo em lugares estranhos? O único lugar que eu fiz sexo foi no carro Acho que foi, vamos dizer assim, um lugar estranho, digamos assim... É um lugar mais comum que tem, mas... Vamos colocar como lugar estranho, vai Já errou o nome na hora H? Já Não, 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 não Na hora H eu nunca errei o nome, não Na hora H eu nunca errei o nome, não Acredito em amizade entre homem e mulher? Acredito desde que seja antes do namoro Porque depois do namoro, pra mim, não existe amizade entre homem e mulher Eu acho Porque, né? Já viu os dois pelados, fica meio sem graça, né? Mas enfim Entre quatro paredes vale tudo? Essa pergunta eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Deixa aqui nos comentários se entre quatro paredes vale tudo Pra mim depende Depende da pessoa, depende do fetiche da pessoa Mas eu acho que não vale tudo, não Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desse daí Entre quatro paredes vale tudo? Deixa aí nos comentários Beleza? É nóis, tamo junto Meus amigos e inscritos Vocês são foda Esse foi o vídeo de hoje E fui E aí E aí E aí